Tem 20, processo 48.500.737.2012.60. Propósito de abertura de agência pública, com vistas a acolher subsídios de informações adicionais. A primeira revisão tarifária periódica da cooperativa pioneira de eletrificação, a partir de 28 de setembro de 2013. Diretor relator, doutor Julião Coelho. Bom, aqui, a revisão deveria ter ocorrido em 28 de setembro de 2012. Houve a prorrogação da vigência das tarifas. Em consonância com a metodologia do primeiro ciclo de revisão tarifária das permissionárias de distribuição, a SRE detalhou a proposta de revisão e recomendou a aplicação retroativa dos valores a partir de 28 de setembro de 2012. É o relatório? Houve? Já houve? De acordo com a proposta da SRE, o reposicionamento tarifário da coopera, que representa o efeito médio percebido pelo consumidor, deve ser de menos 19,11%. A tabela 1 aponta os valores alcançados para os itens da receita requerida. De acordo com a metodologia prevista no primeiro ciclo de revisão das permissionárias, o fator X corresponde à soma de suas componentes, de duas componentes, P e T, a P relativa à produtividade, T relativa à trajetória. A produtividade alcançou 1,15% e o XT 2%. A parcela B está aí abaixo de descrita. Eu no item, no parágrafo 10 do voto, destaco que o valor da parcela B, incluído o fator de ajuste de mercado, representa a redução de 30,81% em comparação com o último IRT, redução vinculada ao fato de ser a primeira vez que a parcela B da permissionária é definida nos termos da metodologia tradicional de revisões tarifárias. Na sequência, a parcela A, de acordo com a SRE, o tomo parágrafo 13, a valoração da compra da energia requerida foi promovida com a preservação da participação percentual que a mesma possuía na definição da receita requerida pelo permissionário em 2011, em linha com a metodologia de apuração da própria parcela A, observado o percentual de perdas regulatórias de 7,66. Na definição do custo com o uso do sistema de distribuição, utilizou-se a mesma metodologia de projetar, sobre a receita atualizada, o mesmo percentual que esse custo representava no IRT de 11. Por fim, os custos da coopera com o pagamento dos encargos setoriais estão resumidos na tabela 4. Na tabela subsequente ao parágrafo 16 estão indicados os valores de receita verificada. E no parágrafo 17, o final da fundamentação, eu destaco que não há componente financeiro a ser calculado para efeito de reposicionamento, o que levará a apuração de maneira consolidada da neutralidade dos encargos por ocasião do reajuste de 2013. Do exposto e com base nos autos do processo em tela, voto pela instauração de audiência pública no período compreendido entre 4 de julho e 2 de agosto de 2013 para colher subsídios relativos à primeira revisão tarifária periódica da cooperativa pioneira de eletrificação a vigorar retroativamente a partir de 28 de setembro de 2012. E na sequência, senhor eleitor, eu já peço a redistribuição do processo porque não vai ter como eu encerrar esse processo, dado que vou sair antes disso. É o voto. Em discussão, aqui, doutor João, só uma questão de padronização, nós temos, nos outros vários processos, nós colocamos a audiência no período de 4 de julho a 4 de agosto, que é a mesma data do aniversário. Alguma objeção? Aí eu faço esse ajuste aqui. Como não estava, eu faço ajuste aqui, doutor, meu. 4 de julho e 4 de agosto, né? Ok. Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Procâmbio, então, que é o diretor decidido pela instauração de audiência pública no período compreendido entre 4 de julho e 4 de agosto de 2013, o objetivo de colher subsídios para aprimoramento da proposta de revisão tarifária do primeiro ciclo da COOPERA, que representa um retorçamento de menos 19,1% e um X de 3,15%. Também pela Secretaria-Geral redistribuiu o processo em função do termo do mandato do doutor Julião. Próximo.